Fala, comatentes! Bem-vindos! Nesse vídeo aqui, cara, eu quero conversar com você sobre um dos piores tipos de alunos que existem, um dos piores tipos de alunos que, inclusive, tem grandes chances de fracassar aí na sua jornada rumo à aprovação. Lógico, existem vários tipos de pessoas, cada um tem as suas características particulares, todo mundo tem seus defeitos e suas qualidades, eu não estou aqui para postular virtude para você, porém, tem uma coisinha aqui que eu quero muito, muito que você aprenda com esse vídeo e, quem sabe, você não seja isso que eu vou falar aqui para você, né? Não, não, eu vou citar aqui alguns exemplos, tá? E eu espero que você faça uma reflexão aí na sua vida e se em algum momento você já teve alguma dessas atitudes, eu quero que você repense e, de repente, mude essas suas atitudes para você se tornar uma pessoa melhor, tá bom? E eu quero te lembrar, antes de continuar, cara, que lá no nosso blog tem vários artigos bem legais, eu vou deixar aqui um card em cima para você, visita lá o nosso blog que tem muito conteúdo legal, você que curte aqui o nosso canal, aliás, se você não está inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, tá bom? E vai lá no nosso blog que você vai gostar muito, tranquilo? Então, como eu ia falando, tem vários tipos de pessoas, né? Cada um tem suas características, mas tem um tipo de aluno que é muito, muito difícil lidar com ele, é um tipo de pessoa que, inclusive, tem grandes chances de fracassar, que é aquela pessoa, e eu vou te dar alguns exemplos para contextualizar isso aqui, é aquela pessoa que não tem humildade suficiente para aprender, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? E aí, eu vou pedir para você deixar nos comentários aqui situações que também ilustram essa falta de humildade, tá bom? Situações que, de repente, você já presenciou, você já viu aí, de pessoas, nesse nosso contexto aqui, né? De estudantes que não apresentavam humildade, né? Pessoas arrogantes ali. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu trabalhava com curso presencial, tinham alguns alunos que eles faziam o seguinte, quando eu estava tendo aula de, por exemplo, algumas matérias que são mais subestimadas ali, né? Por exemplo, literatura, o próprio inglês, inclusive, né? O cara que, às vezes, já tem alguma facilidade, ele dá uma aconchambrada ali. Sabe o que é que eu via? Muitos alunos pegavam e saíam da sala de aula quando não ficavam na sala de aula de sacanagem, né? A gente pedia para o aluno se retirar muitas vezes e tal, mas muitos alunos pegavam e saiam da sala de aula e ficavam ali na cantina, ficavam por ali fazendo o quê? Mexendo o celular, conversando besteira. Lógico, se de repente existe uma aula onde você já domina aquele assunto, onde de repente você já tem um conhecimento amplo sobre aquele assunto, você não é obrigado a assistir, no caso de um curso presencial, né? Onde tem ali a sequência das aulas e tudo mais. Só que você sair da aula para ficar fora da aula conversando e não estudando outra coisa que de repente você tem dificuldade, é uma burrice sem tamanho. Então, é uma burrice gigantesca. E isso mostra falta de maturidade e falta de humildade da pessoa. Uma outra coisa também, aquele aluno que ele tem mais facilidade, ele é bom em determinada matéria, e aí o que é que ele faz? Ele começa a ensinar para os outros, né? Mostrar que ele é fodão, por exemplo, em matemática. O cara é bom em matemática. Aí ele começa a ensinar todo mundo matemática, né? Ele, porra, é o professorção de matemática, pica das galáxias na matemática, só que ele não estuda as outras matérias que ele tem dificuldade. Quando tem simulado, é interessante, eu via isso. Quando tinha simulado, né? Porque o simulado, logicamente, tinha questões de todas as matérias, o cara não ia fazer, né? E você acha que esse cara foi aprovado? Essas pessoas são aprovadas? Não são. Não, não são. Concurso, cara, é que você precisa ser um pato. Concurso militar, você precisa ser um pato. O que é que o pato faz? Ele nada, mas não nada tão bem. Ele voa, mas não voa tão bem. Ele corre, mas não corre tão bem. Então, você não precisa tirar nota 10 ali, acertar todas as questões em uma determinada matéria. Mas você tem que ir consideravelmente bem, consideravelmente ali, considerando ali a nota de corte dos concursos, você tem que ir bem em todas as matérias. Então, não adianta nada, né? O cara passa o ano todo ensinando matemática para todo mundo, né? Mostrando lá, alimentando o ego dele, né? Mostrando que ele é mais foda que todo mundo na matemática, mas ele não passa no concurso, tá? Então, é um outro momento, uma outra situação em que falta maturidade e falta também essa humildade do aluno entender que ele tem que estudar as outras coisas também, tá certo? E uma terceira coisa aqui, um terceiro exemplo, é aquele aluno que só vai para a aula para ficar contra o professor. É aquele aluno que pega as picuinhas da matéria, não é porque ele sabe, não é porque ele está tirando as dúvidas dele, não, é porque ele tem algumas picuinhas ali que ele pega para ficar tentando pegar o professor de surpresa ali, para tirar o professor do sério, por quê? Porque ele quer aparecer, ele quer aparecer. Então, esse tipo de aluno também é um aluno arrogante, é um aluno que não tem humildade e é um aluno que tem tudo para não dar certo na sua jornada, tá? Então, algumas características aqui, alguns exemplos que eu te falei de pessoas que não têm humildade, pessoas que precisam melhorar isso aí para poder realmente estar em condição de ser aprovado no concurso, porque ser aprovado num concurso militar, em qualquer concurso, é muito mais do que você tirar uma boa nota em uma prova. O processo de construção de uma aprovação é um processo de desenvolvimento pessoal. Se você não entendeu isso ainda, cara, você precisa colocar isso na sua cachorra. É um processo de crescimento pessoal, você precisa se desenvolver em vários aspectos, você precisa se desenvolver de uma forma muito mais abrangente do que simplesmente aprender as matérias, é muito mais do que um desempenho cognitivo nas matérias, você precisa se desenvolver de forma muito mais ampla, nas suas atitudes, nos seus hábitos, nas coisas que você tem na sua cabeça, nas suas crenças. Então, amadurecer, se tornar uma pessoa mais humilde, se tornar uma pessoa com mais virtudes, faz parte do processo de crescimento que vai te levar à tua aprovação. Então, eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que fugiam a essa regra, pessoas que, por exemplo, tiraram ótimas notas nas provas, o cara passou no concurso, só que era uma pessoa que não tinha tantas virtudes assim, não conseguia trabalhar em grupo, não era uma pessoa arrogante, então tem essas pessoas? Tem, tem, mas de modo geral, como eu te falei, passar no concurso vai exigir que você cresça em outras vertentes da sua vida, e se tornar uma pessoa mais humilde é importantíssimo. Tranquilidade? Então, espero ter te ajudado com esse vídeo, não esquece de deixar seu like aí, se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Tranquilo? Fé na missão, abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!